Bem amigo da Rede Bandeirante começando aqui gravar o grande futebol nesse dia assolorado aí É onde a galera aí tá colando junto pra jogar o félio futebol, tá tudo escuro aqui, mas o lance que segue É isso aí, trocando a bola ali no Diego, Diego praticamente tocando no baixinho ali, interceptou ali o Galigo Ali o Fernando tomando a bola ali, dando articulação, o jogo levando, chutou pro gol, bateu cruzado pra fora Infelizmente ali o lance foi pra fora, é, hoje tá um pouco meio tenso porque a galera não tá com aquele pique por causa do sol Mas o jogo que segue, lá vem ali trabalhando a bola para Diego, Diego tenta tocar de calcanhar ali, perdendo a bola pra É, o Peu, Peu perdendo o lance ali para o São Paulino, São Paulino ali tocando a bola ali, mas foi pro Galego O Galego tocando a bola aqui no Fernando, Fernando articulando aqui, tocando a bola no Galego que tocou de volta Mas foi interceptado pelo baixinho, que acaba tomando a bola ali, no lance É, ele tá num bate e volta ali, pedindo falta, ou que alguém tocou no outro O Diego articulando ali, é, tem que chamar aí o VAR, mas foi marcada a falta Diego tocando a bola ali para, Pedrinho que toca a bola, Rodrigo faz a defesa Aqui o goleiro Rodrigo trabalhando a bola aqui com São Paulino São Paulino ali, é, tocando a bola aqui para Fernando, Fernando toca a bola aqui de cavadinha para o Peu Mas perdeu na altura ali para o Ari É isso Tocando a bola ali na lateral e tocando para o Peu Ari fica com a bola Toca a bola aqui, mas muito esticada, a bola sobra aqui com o Rodrigo, mas ele acaba se atrapalhando com a própria bola E dá sequência ao escanteio, joga a bola aqui, passou o Pedrinho Só esticando ali, dando sequência aqui no Galego E toca a bola ali, trabalhando no São Paulino, que troca a bola no Peu Peu pode chutar no gol, fez o drible Vai bater, bateu no gol Gol Sabe de quem? Tricolou Batendo o Xensanche para o soleiro, batendo ali no canto direito Fazendo um belo gol É, já saindo o primeiro gol aí da equipe, né, azul Trabalhando aqui a bola já no Galego Galego tenta bater uma bola surpresa ali, já tirando o seu Loures ali de joelho E deu certo, tocando aqui no Pedrinho, que chuta direto, bateu de novo, pegou de velho, bateu para fora Pedro Faz o gol aí, mas a bola indo para fora Olha, São Paulino chega ali, já conseguiu pegar a bola, tocando no Pedro Olha, o Pedro ainda vai pegar a bola aqui, a bola não saiu Puta que pariu, velho A bola não saiu, hein Saiu o que? A bola não saiu não, hein A bola não saiu não, hein Depois eu vou puxar a câmera lenta para vocês verem Olha ali o lance ali, o Peixar pegando ali, pegando para o Fernando Que bateu de bicudo, tá, o Loures, faz a defesa Puxando o bicudo Bateu de rato Tô no rato E aí, seu Loures pegando a bola, hein Ali, trocando a bola no lance Olha ali, Fernando Aliás, Fernando não Erro Ali, ó Equipe azul Olha Pedrinho bateu por baixinho Quem pode fazer o gol? Bateu o gol Gol Sabe de quem? Um Wagner Flamenguista baixinho fazendo o seu golaço Mais que gol, amigo Mais que gol Mas que gol E o algo É Que gol Que gol Que gol